Tchau! 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 Tirem as mãos, bem, altos e fortes, agora, assim! Beleíssimo! E sa de Irlanda, e sa de dança da piazza, e sa de uma piazza que rebolhe, e quer dizer a sua! Tirem o tempo, o tempo, vorremmo mangiare, mangiare, il più grande per noi, lo abbiamo nel cuore, lassù, sarà con noi questa sera, ma per questo momento vorrei, tutti quanti voi con noi per un istante, un grido, un grido, uno, branca, branca, branca! Leo, Leo, Leo! Leo, Leo, Leo! Leo, 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 Leo! Leo, 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 Leo! Então, eu queria fazer algo de ludico, estamos no início da jornada, é belo tocar, dividimos toda a piaça de São Giovanni em três grandes seções, uma de aqui, uma em meia, uma de lá, ok? Eu quero só fazer o que Patrick Tims lancerá, uma nota, na parte da esquerda, graças, vai Tims, lança uma nota, uma, però, uma, uma, essa é a nota, aquela parte, da bandera verde e nera em lá, vou sentire, se... Se... Minha, é bem legal! Se... 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 A parte de mezzo, não, não faz um pouco, se... 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 Da parte de fora é a coisa mais difícil E vai na carinha distração Fio em fundo lá Do que são os balancinhos Mais lá, mais, mais, mais Marginas Fai algo de seu Queiro pra dizer Padre Tivas Bate a deixá-lo só um minuto para esse desastre Uma nota, dois, três, dai Brescian 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 A este ponto pena o tempo Dizendo Brescian Alzare forte as manacce E battele forte a tutti quanti Voglio vedere un muro, un muro Più grande ancora di quando Qui si fanno fra mie cose Bacchene Senti Lei Brescian 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 E aí Ai, ai, ai Ai, 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 ai. A CIDADE NO BRASIL